Música Sejam todos bem-vindos à Casa do Senhor. Hoje nós estamos no terceiro domingo do Tempo Colômbio pelas ligações das benditas almas, quatro almas de Edésio Mago, pela alma de Vandique Coqueiro, Nisse Vieira Coqueiro, Antônia Batista, Anitta Meirelles, pelas almas de Etnalva Almeida, Paulo Amorim, Maria Amorim, Eliane Amorim, Sebastião Amorim, Manuel Amorim, o Senhor João López. Em ação de graça pelos aniversariados do mês de janeiro e pelos visitantes em nossa comunidade Santo Antônio. Nós queremos orar também pela saúde de todos os enfermos e também pela saúde de Francisco Amorim dos Santos. A nossa missa será transmitida pelo canal Louvores a Deus canal. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, celebração da Páscoa Semanal do Senhor. Somos conduzidos pelo Espírito a ouvir a Palavra do Senhor e dar graças pela ressurreição de Cristo, pela convenção e pela fé. Somos chamados ao seguimento de Jesus e à difusão do Evangelho. Celebramos hoje o Domingo da Palavra de Deus, amadurecendo a nossa consciência de ser Igreja, Casa da Palavra, a qual guia e ilumina os nossos passos. Com fé e orando, vamos abrir o nosso coração para Deus em silêncio, mas cantando, receber os nossos celebrantes, a equipe litúrgica e os colegas cantando. De pé. Amém. 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 Uma flecha na alma É difícil agora viver Sem dar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Caríssimos irmãos e irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e do Céu A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reúne o amor de Cristo Boa noite a todos Boa noite a todos Onde esta transmissão chegar Que alcance a graça, a paz, a benção do nosso Deus Meus irmãos e minhas irmãs Neste dia em que nós celebramos a vitória de Cristo Sobre o pecado e a morte Somos convidados a morrer para o pecado Para com Cristo ressuscitarmos A uma vida nova Reconheçamos nossas culpas E imploremos a misericórdia do Pai Senhor, que viesse me salvar Os corações perdidos Celebram os corações Eu sou 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 Eleição Ó Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados E ser eleição Eleição E ser eleição 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 Senhor E ser eleição Nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa Eleição 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 Deus Deus Rei dos céus Deus 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 Nós que tirais o pecado, vem de verdade de nós, nós que tirais o pecado, adorei a nossa súpita. Nós que tirais a direita do Pai, vem de verdade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Maltíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Amém. 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 E conduza o bom caminho aos pecadores. Ele dirige-os, humildes, na justiça. E aos pobres, ensina seus caminhos. Mostrarem-me, ó Senhor, nossos caminhos. Mostrarem-me, ó Senhor, nossos caminhos. Mostrarem-me, ó Senhor, nossa verdade é a igreja em mim, ó Deus. Mostrarem-me, ó Senhor, nossa verdade é a igreja em mim, ó Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Eu digo, irmãos, o tempo está atreviado. Então, que levante os que têm mulher, vivam como não se estivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que são alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que ousam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto. O reino dos irmãos é preciso. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Deve estar no reino de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Comentei-nos e credi no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão. Que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores e homens. E eles, deixando invadiadamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Celedeu. Estavam na barca, consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos, celebrando o terceiro domingo do tempo bom. Nesse terceiro domingo, a Palavra de Deus nos chama a refletir sobre muitos elementos importantes da nossa existência, da nossa existência, da nossa vida, das nossas ocupações. A Palavra nos chama a refletir sobre o chamado. Deus nos chama. Deus nos chama. O chamado supõe a liberdade de quem escuta e a decisão para responder ao Senhor. Não é uma imposição. Não é uma obrigação. Deus não quer que ninguém o siga obrigado. A fé não é algo obrigatório no sentido de ser forçado. A obrigação passa da consciência de quem livremente faz este caminho. Isto é muito bonito de perceber que a igreja, a vida de comunidade, a vida de fé, nasce desta predisposição de cada homem, de cada mulher, que responde a este chamado. Chamar alguém. Nós fazemos muito isto na nossa vida. Fulano está chamando você e você é livre para ir ou não. Cicrano está chamando. Vai ali, fulano. Diga a Cicrano que eu estou chamando. Chamar. A liberdade da resposta de quem escutou este chamado passa pela dinâmica da nossa vida. Pois quando nós dizemos chamado no sentido da fé, no sentido espiritual, no sentido religioso, talvez nós podemos até dizer, mas Deus já me chamou para constituir uma família. Eu já fui chamado, certamente. Mas dentro deste grande chamado de ser família, Deus continua a nos chamar. Não basta constituir a família. É preciso viver, fazer a experiência. Por isso, hoje, a primeira leitura nos apresenta alguém que foi chamado por Deus. Jonas. É um livro muito belo, intrigante, diria. Quem gosta de ler a palavra de Deus e ainda não o leu, convido a ler o livro do profeta Jonas. Esse livro narra a história deste homem chamado Jonas, que Deus chama para anunciar a sua palavra a uma grande cidade pagã, chamada Nínive. Escutamos agora na leitura que, andando, precisariam três dias para atravessar a cidade. Era uma cidade, era uma cidade grande, era uma cidade sem Deus. E nós vamos encontrar várias dessas realidades na Líbia. A grande tentação do ser humano de construir uma sociedade sem Deus. Pode até construir, mas falta o fundamento. E é isso que acontecia em Jonas. A corrupção, a injustiça, a violência, o esvaziamento do sentido humano mesmo da vida. E foi para lá que Deus enviou Jonas. Mas só que Jonas não foi. Escutamos na primeira leitura que Deus chamou Jonas pela segunda vez. Deus significa que já havia chamado uma e ele já era profeta. Ele já havia sido investido como um profeta. E Jonas não foi. Deus chama Jonas para ir a Nínive, que fica em direção ao deserto. O que Jonas faz? Ele pega o caminhão contrário, ele vai para o mar. Aí tem toda aquela história que é simbólica, que a baleia é igual de Jonas e acontece tempestades do mar. Exatamente como que Jonas, como profeta, ele não quis escutar o chamado de Deus. E Deus tem os seus caminhos e fez com que Jonas, de fato, voltasse para onde ele precisaria para cumprir a sua missão. O desejo de Deus é que aquela cidade pudesse ser transformada. A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada para ser sinal de transformação. A palavra de Deus, anunciada, ela é luz. E nós, como cristãos, somos anunciadores da palavra. Anunciadores com a boca, transmissores da palavra, mas também com a vida, com o testemunho. A palavra ouvida, ela é capaz de transformar, de converter. Foi o que aconteceu com o Nínive. E Jonas, de certa forma, ele estava um pouco a ter certo. Dizendo, mas aquela cidade pagã, enorme, que nem faz parte do povo de Israel, o que eu vou caçar nesta cidade? E Deus, através dos seus caminhos, conduziu Jonas até lá. Talvez nem Jonas acreditasse que o povo de Nínive se convertesse. E vai dizer que precisariam três dias para atravessar. Mas, no primeiro dia que Jonas passou, comunicando que em quarenta dias, se essa cidade não se convertesse, ela seria totalmente destruída, e as pessoas começaram a escutar aquilo. E as pessoas começaram a mudar de atitude, a mudar de mentalidade. Começaram a refletir seriamente sobre aquilo que Jonas estava dizendo. E, então, aquela cidade, ela foi transformada pela força da palavra daquele profeta que a comunicou. O profeta, o cristão, o missionário, o animador, o coordenador, o padre, o bispo, o padre, são instrumentos para que a palavra chegue aos corações. É Deus que tem o poder de transformar. É Deus que tem o poder de converter, de fazer com que as pessoas voltem atrás, mudem, repensem a vida, repensem as atitudes da vida. Por isso que o salmo nós cantamos pedindo ao Senhor que nos mostrem os teus caminhos. Porque os nossos caminhos nós já conhecemos bem. Mostrai-nos ao Senhor os teus caminhos, ou seja, as vias que o Senhor nos aponta à luz da palavra. A conversão é o grande convite que Jesus nos faz no início da sua atividade missionária. O Evangelho de hoje vai nos mostrar exatamente isto. A partir do momento em que João Batista, que havia anunciando para as pessoas a conversão, que haviam batizado as pessoas na água, dizendo, esse batismo é com a água, mas virá alguém mais importante para batizar com o Espírito. Então, João Batista foi preso pela maldade e perversidade de Herodes, que depois o decapitou, o degolou. A partir do momento que a voz do último profeta chamado João Batista se cala, cessa, silencia, Jesus sai de Jerusalém, volta para a Galiléia, e começa a sua atividade pública, a sua atividade missionária. E ele começa exatamente com este anúncio. O reino de Deus está próximo. Compretei-nos e crede no Evangelho. O reino de Deus começa a partir exatamente desta mudança interior. Começa desta conversão. É impossível seguir Jesus sem mudar de vida, sem mudar a rota. Não dá para seguir Jesus sem que o segmento seja uma escolha. A vida é feita de escolhas. A cada momento nós estamos fazendo escolhas. E escolher seguir Jesus significa abrir mão e renunciar de tantas outras coisas pessoais, talvez. Nós estamos apegados, estamos agarrados. Então, interessante, Jesus começa sozinho, anunciando. O reino está próximo. Convertei-nos, crede no Evangelho. Acreditar na Palavra, acreditar em Deus. Interessante que, já nesta primeira rodada de Jesus, ele que começou sozinho, ele consegue chamar quatro homens. Quatro homens. E aqueles quatro homens, o século. Eram pescadores. Pescadores. São, é o início da atividade missionária e o início do grupo dos doze discípulos, né? O convite ao seguimento que Jesus faz, aqueles primeiros homens se dá aonde? Primeiro, não em Jerusalém, que é a capital religiosa, onde está o templo, mas na Galileia. A Galileia é a periferia. Jesus, ele chama as pessoas. Ele passa aonde as pessoas estão trabalhando, são pescadores, alguns estão pescando, outros estão consertando as redes, certamente as suas embarcações antigas, velhas, às vezes quebradas, né? Na luta do dia a dia. Isso é importante porque a gente pode pensar que Deus, ele não precisaria de nós, mas ele quis precisar de homens e mulheres, né? Nós não somos os primeiros aos quais Deus chama, mas hoje, na nossa vida, nesse tempo, somos nós que ele chama, né? Estamos aqui na igreja, para celebrar, a partir desse chamado que ele nos faz, a partir desse chamado, viemos impulsionados pela fé. E quando chegamos aqui, escutamos ele que nos diz, convertei-vos, crente no Evangelho. E depois, esse convite que ele faz aos primeiros apóstolos e faz a cada um de nós, faz a mim, faz a você. Segui-me, segui-me, o seguimento. Não é um seguimento às cegas, não. O seguimento significa ir atrás dele, seguir os passos dele, mas consciente, consciente do que está acontecendo. E o Evangelho vai dizer que aqueles homens, imediatamente, deixaram as redes e seguiram Jesus. Imediatamente, significa a prontidão, a disponibilidade, a abertura de deixar as redes e deixar aquele pequeno lago para entrar numa bela aventura de seguir Jesus. Aventura de fé. Aventura de amor. Seguir Jesus significa ter a coragem de abraçar o mistério, de abraçar a vida na sua totalidade. Sair do mar da Galileia, que é um lago pequeno, parecer pescador de homens, que significa estar disponível ao mundo inteiro. E ir aonde o Senhor chamar. Talvez aqueles pescadores, homens simples, que não sabiam ler, não sabiam escrever, eles nem naquele momento se deram conta da grandeza da resposta daquele chamado que Jesus lhes havia feito. E, de fato, a grandiosidade da resposta vai se confirmar pela fé. Homens apaixonados pelo reino, seguidores de Jesus até a morte, até a cruz. E depois eles mesmos tiveram o mesmo destino de Jesus. Todos eles derramaram sangue, morreram por uma grande causa, por um grande ideal. Servir a Deus, comunicar com alegria, a palavra. Foram homens, como também São Paulo, que nos escreve na segunda leitura, que viveram este amor apaixonado no tempo deles, ajudaram a construir a história deles. São Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer exatamente sobre a brevidade deste tempo. O tempo que nós estamos vivendo é breve. Mas que tempo é este? Os gregos tinham duas dimensões de compreender o tempo. Tem uma palavra que se chama cronos, de cronológico, que é o tempo do relógio. O tempo que passa nas horas, nos minutos, nos dias da semana. Porém, o povo de Deus tinha um outro modo de compreender o tempo. A palavra grega é chamada kairos, que significa tempo de Deus, tempo nosso, tempo interior. O tempo onde nós discernimos e nos descobrimos inteiramente disponíveis para fazer algo importante na nossa vida. Este tempo chamado kairos, ele nos acompanha nas decisões fundamentais e importantes da nossa vida. Por exemplo, o casal de noivos, quando decidem se casar, olha o kairos, o tempo de Deus, discerniram interiormente diante de uma grande decisão, de uma grande resposta. Ser padre, ser ordenado padre, olha o kairos, é uma decisão livre. Ser consagrada religiosa, ser consagrada religiosa, ser consagrada de Deus, é uma kairos. Não é o tempo do relógio, mas é a decisão anterior. Foram o que aqueles homens, movidos por um desejo muito grande, uma paixão muito grande, eles tiveram dentro de si. Algo que despertou, eles disseram, de fato, o tempo é agora. Porque a figura deste mundo passa. Este mundo passa. Para quem reza, para quem não reza, o mundo passa. São Paulo conclui a leitura com isto. A figura deste mundo passa. E mais importante do que isto, é nos perguntar o que eu estou fazendo neste tempo agora. O que eu sou? Meus sonhos, meus ideais, meus projetos. Como é que eu estou respondendo a este chamado de Jesus como mestre? Segui-me. Respondo no meu matrimônio, com os meus filhos, minha esposa, meu esposo. Respondo na comunidade, respondo com meus amigos, respondo com meus colegas de trabalho. Como é que eu vivo este seguimento de Jesus? Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, acolher este tempo de Deus interiormente na nossa vida. Que nós possamos, iluminados pela palavra, dar respostas a Deus, que nos interpela e nos convida sempre, no tempo de hoje, a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado ou descebrado, padeceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao descer dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a ajudar dos filhos e dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na abenissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sufrequemos ao Senhor, para que enviem o Seu Espírito, que nos abre os ouvidos e o coração, para viver a palavra proclamada. E a cada prece, sufrequemos dizendo, Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Mandai o Vosso Espírito sobre a Igreja, para que ela escute, guarde e transmita o depósito da fé, divinamente revelada a nós pelas Sagradas Escrituras e pela tradição. Nós os pedimos. Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Mandai o Vosso Espírito sobre os governantes e os que elaboram as leis, para que promovam o bem-estar e a dignidade de cada pessoa. Nós os pedimos. Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Mandai o Vosso Espírito sobre todos os que estão no Ministério da Palavra de Deus e os que se dedicam ao estudo e à evangelização, para que a Palavra semeada germine e cresça e produza muitos frutos na vida da Igreja. Nós os pedimos. Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Mandai o Vosso Espírito sobre todos os catequistas, para que a sua missão de fazer a Palavra ecoar no coração dos catequemenos os façam crescer na fé. Nós os pedimos. Mandai, Senhor, o Vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos pelas intenções, preces, que cada um trouxe no coração para rezar, nós os pedimos, ó Pai, acolhe-nos ao meio do Vosso Filho Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor merece as ruínas e o Senhor Tu não desiste em meu ser Tu aqui é o meu coração Vejo o meu coração Teu atalhar A salvação é de amor Quero um ritmo de salvação Todo o que eu vi é Senhor E quando neste ano vou demorar E junto o outro vinho consagrar Também nas minhas mãos A Ti levantarei E quando neste ano vou demorar E junto com o vinho consagrar Com meus filhos A Ti levantarei E quando neste ano vou demorar E quando neste ano vou demorar Orai irmãos e irmãs Para que o meu e o vosso sacrifício Seja sendo meu Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Deus Pai Todo-Poderoso Para que o meu e o vosso sacrifício Para que o meu e o vosso sacrifício Acolhei com bondade Senhor As nossas oferendas Para que sejam santificadas E nos tragam a salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Coração luz ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever É a nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvado a vós Louvado ao Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Nosso Filho Nosso Irmão É Ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que fez naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos reunidos Louvado e agradecendo com alegria Juntando nossa força A voz dos anjos e dos santos todos Para cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor Deus, 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 Deus Em nome do Senhor, Rosana das alturas, Rosana das alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco, mandai o vosso Espírito Santo a virguer as nossas ofertas, se mudem no culto e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite ele queria ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo do fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-lhes graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Todo isto é misterio da fé, Toda vez que abrimos este pão, toda vez que abrimos este vinho, Recordando-nos a graça de Jesus Cristo, e ficamos esperando sua vida. Recordando, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, Este vinho que nos salva e dá coragem. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, O Espírito nos une a um só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une a um só corpo, Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo ao céu, Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus, Dá-lhe ao vosso servo, o Papa Francisco, Sempre em firme na fé, na caridade, E a José Roberto, que é bispo desta igreja, Muita luz para guiar o seu rebanho. E dá-nos, ó Pai, da nossa igreja, Esperamos entrar na vida eterna, Com Maria, Mãe de Deus e da igreja, Os apóstolos, São José, E todos os que na vida souberam a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna, Abrir as portas da misericórdia aos que chamaste-os para outra vida, Nossos familiares, amigos, Todos aqueles pelos quais rezamos, E recordamos com muita saudade, Acolhe-os junto a vós, Bem felizes, Num reino que para todos preparastes. E a todos nós, aqui reunidos, Que somos como santos e pecadores, Dá-nos a graça de participar do vosso reino, Que ele também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A voz de Deus Pai, todo poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança, A liberdade de filhos e filhas de Deus, Digamos juntos, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoar-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mar, Livrai-nos de todos os mares, O Pai, E dai-nos hoje a vossa paz, A ajudar-nos pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto aguardamos a feliz esperança, E a vida do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos nossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não leis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dai-lhes, segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo, A paz do Senhor esteja sempre em convosco, A paz e a unidade, Deus que sois Deus como Pai e o Espírito Santo, A paz do Senhor esteja sempre em convosco, Tende piedade, poder de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade, poder de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz Provai e pede como o Senhor é bom Feliz de quem ele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o Filho e 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 o Filho Senhor, eu sou o Filho e 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 o Filho Tenho o meu lado, junto a ti, buscarei outro mar Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste seu nome Lá na praia eu larguei o meu lado, junto a ti, buscarei outro mar O meu lado, junto a ti, buscarei outro mar Graças e louvores se dê em todo momento Graças e louvores se dê em cada momento Graças e louvores se dê em este momento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Santo Anjo do Senhor, Deus é o nosso Salvador Se a ti confiou a piedade divina Sempre me és, com a paz, com o pé, creio de divino Amém Oremos Concederemos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de participar da vossa vida Nos gloriemos sempre dos vossos dons Por Cristo nosso Senhor Amém Podemos aceitar a hora e a instante para os comunicados Bom dia a todos Domingo, a missa será às oito horas da manhã Ok? Próximo domingo, a missa será às oito horas da manhã Devido a reunião com os catequistas Logo após a missa Tá bom? Dia vinte e oito de janeiro Algo aniversariado? Presidente, visitante, por favor Não existe paga folgada não, viu? A palavra folga nem convida tanto com o paga Na verdade não temos atendimento Mas a gente está lá cuidando de outras coisas, né? Sempre que a gente não está visivelmente na comunidade Nós estamos cuidando das coisas invisíveis Tão necessárias também para a missão Tá certo? Nós estamos fazendo uma organização Juntamente com a secretária também Estamos conversando sobre Outra pessoa para vir também Na casa coloquial Juntamente com a secretária Para exercer as atividades necessárias de trabalho Tá certo? Então vamos convidar os aniversariantes Do dia de hoje, da semana Venha nadando aqui Os visitantes Bem visitantes Vamos manifestar a nossa alegria Pelo dom da vida dos Das aniversariantes Logo juntos Vamos manifestar a nossa alegria Vamos manifestar a nossa alegria Vamos manifestar a nossa alegria Tem que ser feliz casados, 30 anos de casados, parabéns, que Deus renova esse compromisso para que vocês continuem sendo testemunhas do amor de Deus no matrimônio e na sua vida. Vamos entender as mãos sobre eles, pedir a proteção, a intercessão de Nossa Senhora, também por cada um de nós, nossas famílias, em todos os trabalhos que vamos realizar ao longo desta semana que estamos iniciando. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. E agora, juntamente com os aniversariante, que hoje vieram intergraças a Deus, pedindo paz, pedindo proteção, vamos receber do Senhor a bênção final. O Senhor esteja convosco, abençoa-nos a Deus, o Senhor poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a alegria, a esperança do Senhor, seja hoje e sempre a vossa força, e de paz o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus, muito obrigado a todos, boa noite, boas juvas, e uma semana de suado. A gente nos assabora para permanecer, só sair depois da processão do Pai, tá bom? E sábado, nós estamos às 19h, lá na comunidade Raíba da Paz, o encontro Seminário de Vida, viu? A gente nos assabora para permanecer, só sair depois da nossa mãe, é só o meu pobre do pecador. A gente nos assabora para permanecer, só sair depois da nossa mãe, é só o meu pobre do pecador.